Os tranca-ruas fazem parte de uma das falanges de Exu, que são guardiões dos caminhos que atuam pela força de Ogum, os guardiões da rua e dos caminhos das casas, vilas e pessoas. E você vai saber mais aí sobre essa linhagem agora aqui no Aprendi. Então já curte aqui esse vídeo e se inscreve aqui no canal se você gosta de aprender algo novo todos os dias e assim você também faz com que esse controle chegue para mais pessoas. O Exu Tranca-Rua é um dos mais conhecidos Exus da Ubanda e da Kimbanda. Não se trata aí de apenas uma entidade, tá? Não existe apenas um Exu Tranca-Ruas. É uma falange de entidades espirituais que possui a maior energia da esfera vibratória do planeta. Ele também tem outros nomes, tá? Como Tranca-Rua das Almas ou Tranca-Rua de Embaré. Que designam o campo de atuação ao qual pertencem aquele Exu dentro da linhagem e a depender da vibração do seu trabalho. Por trás dos falanges de Tranca-Rua, acredita-se que o Senhor Tranca-Rua está a mente que sustenta todas as entidades que fazem parte dessa linhagem que é regida aí por Ogum e também tem ligação com o Orixá Omolum que é o Orixá da saúde, da doença e da morte que faz a travessia do plano material para o plano espiritual. Todos os Exus da linhagem Tranca-Rua são guardiões da lei, tá? Atuando aí na quinta linha da Ubanda, que é encarregada da lei divina e da ordenação. Eles têm o poder de proteger os seus, ajudando a vencer brigas e batalhas e são responsáveis pela limpeza estral das ruas, por abrir e trancar e também interceder por caminhos. Os Tranca-Rua também são responsáveis pela evolução dos desencarnados por isso que eles recebem esse nome que está diretamente ligado à proteção. Ele tranca a evolução dos espíritos humanos desequilibrados e desvirtuados incorporando-os ao exército que é formado por escravos, tá? Por almas perdidas que encontram aí novamente o caminho da luz fazendo os trabalhos designados para eles. O Tranca-Rua também doa parte da sua luz e seu poder para que essas pessoas perdidas possam evoluir após realizarem com êxito as tarefas que ele ordena, tá? Que são vigiar e receber as oferendas que são colocadas nas ruas e encruzilhadas de qualquer lugar. A linhagem de Tranca-Rua também possui a sua própria falange de acordo com a vibração do seu trabalho. São sete no total de acordo com o entendimento de alguns pesquisadores. A primeira falange é comandada por Tranca-Rua das Almas que é responsável por defender ambientes e pessoas por isso ele lida com energias mais pesadas. Já a segunda falange é comandada por Tranca-Rua de Embaré que é uma entidade forte, cheia de luz e também de vitalidade que trabalha removendo as mais energias e ajuda os seus aí a ganharem batalhas e alcançarem propósitos. As outras são comandadas pelo Tranca-Rua das Ruas, tá? Pelo Tranca-Rua das Porteiras, pelo Tranca-Rua das Sete Luas e pelo Tranca-Rua das Sete Giras. No entanto, Tranca-Rua é ainda uma falange misteriosa. A maioria dos espíritos que fazem parte dessa linhagem não revelam o seu nome por completo aos médiuns por isso eles são chamados aí de Tranca-Rua de um modo geral. Ele é personificado como um homem fino e poderoso, muito educado e sinistro, tá? Aqui usa aí uma capa vermelha, uma cartola também. Uma cartola vermelha, na verdade, tá? Capa não, uma cartola vermelha. Cabanhaque, charuto na boca. Suas cores são preto, vermelho e branco representado também por um tridente. O que não tem nada a ver com associações malignas. Então, parem com isso. E essas entidades também gostam de conhaque e cachaça, tá? Tem como arma aí a espada, gostam de rosas amarelas e tem como lugar as tronqueiras. Já comenta aqui embaixo se você gosta de aprender mais sobre a Ubanda e sobre outras religiões brasileiras, tá? E eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.